Acabei de acordar e eu, como um bom brasileiro, já recebi a notificação do Gabriel Henrique na sua segunda apresentação no American's Got a Talent. Então, vamos lá pra reagir e ver o que ele aprontou dessa vez e com certeza vamos dar o nosso voto pra que ele possa continuar nessa jornada e quem sabe até ganhar o programa. Eu acho que é uma remuneração boa e como ele é um cara muito talentoso, ele merece esse reconhecimento e esse apoio de nós, né? Então, vamos reagir pra ver como que foi a apresentação dele em 3, 2, 1, vamos lá. Opa! Peraí, 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 pausou, 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 voltou, voltou. Problemas técnicos, tivemos problemas técnicos. Agora sim, agora vamos lá. Não queria falar nada. O cara canta muito, mas essa roupinha dele branca aí me lembrou um pouco o Roberto Carlos, cara. Sei que não canta igual o Roberto Carlos, claro, mas a roupinha branca me lembrou ele. Por que você tem que jogar? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, não, mãe. Pelo amor de Deus Olha o controle vocal desse cara Eu não entendo nada de canto Mas que esse cara canta muito é absurdo Na verdade eu entendo um pouco Mas o controle dele é absurdo Não tem como O cara desse merece ganhar De verdade E que cenário bonito ali atrás Meu Deus Foda Meu Deus do céu Que é isso galera Até meu cachorro roletir aqui Caraca velho Meu Deus do céu O cara é fera demais Vamos ver se tem o tradutor aqui Para ficar mais fácil Mas eu entendo um pouco Eu não tenho nada a dizer Foi a perfeição Foi como um anjo Foi como Eu não sei Eu quero dizer Você é definitivamente Uma estrela Foi maravilhoso Obrigado Muito obrigada Eu acho que as pessoas vão votar por você Porque Eu quero dizer Eu ainda tenho boas boas É A galera fica tudo arrepiada cantando Quando ele está cantando E realmente cara Espero que ele ganhe Tem que votar nele Vamos votar Vamos votar no cara Pelo amor Todos os juízes Estão no seu lado Simon Incluindo você Bem, você sabe o que Você poderia ter cantado Algo mais óbvio O fato de que você cantou Essa canção Eu sei o original A canção de Jacob Banks É uma das minhas canções As canções favoritas Você absolutamente Deixou Espera aí Que estamos com problema técnico Abriu tudo aqui O cara está quebrando Até a minha câmera Aqui velho Meu Deus do céu Vamos ver se eu ajeitei Aqui Ajeitei Ajeitei Está tudo caindo Aqui cara O cara canta tanto Então Eu acho que você Talvez você Você se livrou Para o final Sim 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 O louco O cara O Simon falando isso Que ele merece uma vaga Na final É maravilhoso Eu quero dizer Você tem um talento Inclusive Na segunda parte Da música Você realmente Mostrou o que Você se separa De outros cantores Eu acho Você sabe Você se separou Alguns tunes Que são inhumanos Você sabe Foi incrível O que nós justiamos Incrível Ele é incrível Não cara Obrigado 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 Quando você começou Eu estava preocupado Porque eu não sabia Que isso fosse a escolha Mas se você for A primeira vez Você acertou Essa nota Isso é o que Te faz Você se sentar Isso é por isso As pessoas vão te lembrar Isso é por isso Eu acredito Você vai ser Um dos dois votos Que vai ser E vai para o próximo nível Aê mano Tomara que ele vá para a final Vamos votar Vamos ajudar A gente tem que fazer A nossa parte Eu gosto de cantar Aquilo que eu sinto E se eu não sentir Não tiver amor Para mim não vale de nada O amor é tudo Aí ó A diferença De um cantor de verdade Cara Para isso que a gente tem No Brasil É absurdo O cantor de verdade Ele sente a música É diferente De fazer música momentânea Para estourar Para explodir Para bombar Um mês Na boca do povo E depois desaparecer Muito massa Galera Muito massa Eu espero que você Tenha gostado desse react Se inscreva no canal Para dar aquela ajudinha Para a gente E vamos votar nele Para que ele possa ir para a final Deixa eu ver aqui Se já tem onde votar Aqui na descrição Get Americans Get Talent Enfim Tem que entrar no site deles E votar Então vamos votar Para ajudar ele E que ele chegue na final Com o apoio de todos nós E é isso Um grande abraço Beijos e felicidades Nos vemos numa próxima